Legendado por Paulo Montenegro Chegamos à terceira geração dos smartphones dobráveis da Samsung. O primeiro Fold tinha vários problemas e mais parecia um protótipo que foi lançado antes de ser finalizado. A segunda geração trouxe um grande salto deixando claro que o futuro dos celulares dobráveis será promissor. Agora o Fold 3 chega com pequenas mudanças, mas que são muito bem-vindas. O que mudou na nova geração? Vale a pena comprar? É isso que você vai descobrir nesta análise completa. O novo Fold ainda continua com a premissa de ser um celular que vira tablet quando aberto. O mecanismo na vertical onde fica a dobradiça foi aprimorado. A estrutura de metal está mais resistente e o aparelho recebeu certificação IPX8 para proteção contra água mas ainda é vulnerável contra poeira e areia. As bordas estão mais finas, o que faz o Fold 3 ser levemente mais compacto. Ele também perdeu algumas gramas e ficou mais fino, porém, a bateria foi reduzida. Do lado de fora ainda temos uma tela esticada com 6,2 polegadas e na parte interior há a tela principal com mais de 7 polegadas. O vidro de ambos os lados evoluiu para o Gorilla Glass Victus. O bloco de câmeras encolheu e agora temos uma pequena faixa vertical que abriga os três sensores e o flash em LED. Na parte interna a principal mudança está na câmera de selfies que agora fica sob a tela. Porém, o furo ainda é visível quando você olha diretamente contra a luz forte. A tela externa ainda traz o tradicional furo para a câmera. O corpo do Fold 3 é feito de uma liga de metal chamada de Armor Aluminum, que a Samsung alega ser mais durável que os demais celulares com o corpo de metal da empresa. O Fold 3 chega ao mercado em três opções de cores – preto, prata e verde. Há um aro de plástico em preto ao redor da tela principal que protege para que um lado do painel não encoste no outro quando o celular está dobrado. A Samsung alterou a estrutura da tela principal, que apesar da superfície ainda ser plástica, está 80% mais resistente e agora é possível usar com a S Pen. No entanto, não é a mesma canetinha presente na linha Note, já que a do Fold 3 tem ponta retrátil para evitar que o usuário aplique muita pressão e danifique a tela do aparelho. Não houve mudanças nas laterais do aparelho. O botão de energia com leitor biométrico incorporado e a tecla de controle de volume continuam do lado direito. A gaveta do SIM card segue do lado esquerdo considerando o aparelho quando aberto. Na parte superior temos um alto-falante em uma banda e microfones na outra. Na parte inferior temos a entrada USB-C e microfone em uma banda e o segundo alto-falante na outra metade do aparelho. O novo Fold não sofreu mudanças no carregamento sem fio que continua limitado a 11-watts, assim como o reverso que carrega no máximo a 4,5-watts. O Wi-Fi de sexta geração evoluiu para a versão 6E com maior velocidade e o Bluetooth agora é 5.2. Além disso, temos conectividade UWB NFC e 5G. A tela principal do Fold 3 tem 7,6 polegadas indo além da resolução Quad HD e taxa de atualização de 120 Hz. No papel parece ser a mesma tela do antecessor mas a diferença é que esta não tem o furo. A área da câmera tem uma densidade de pixels inferior ao restante do painel, o que faz com que o furo ainda seja visível. A Samsung alega que tal decisão evita que a câmera sofra uma grande perda de qualidade como visto em outros com câmera sob a tela. O brilho está mais forte mas fica bem abaixo do Galaxy S21 Ultra. A tela externa de 6,2 polegadas tem resolução superior e também possui brilho mais forte nesta geração, porém, o maior avanço é que agora o painel é de 120 Hz. Ambas as telas apresentam ótima calibração de cores no modo padrão e chegam ainda mais perto do ideal quando no perfil natural. Ambas as telas possuem suporte a HDR, porém, a principal tem maior compatibilidade com serviços de streaming para extrair o máximo da qualidade de filmes e séries. Só é uma pena que nenhum dos painéis do Fold 3 seja do tipo LTPO. Isso significa que a tela só alterna entre duas velocidades, ou seja, 60 ou 120 Hz na maior parte do tempo, o que não ajuda tanto a economizar bateria. Os alto-falantes do Fold 3 estão um pouco maiores e, com isso, temos som mais potente que o seu antecessor. Ele fica no mesmo nível do S21 Ultra mas ainda um pouco abaixo do iPhone 12 Pro Max. A qualidade sonora evoluiu e temos mais graves presentes para deixar o som mais equilibrado. O Fold segue sem entrada para fones de ouvido e não vem com o acessório na caixa. Isso vai ser interessante. Mas consegue nadar? O novo dobrável da Samsung vem equipado com a plataforma Snapdragon 888, diferente da linha S21 que veio com o Exynos 2100 para o Brasil. Você pode até esperar que este entregue melhor desempenho, mas em nosso teste de velocidade focado no multitarefas tivemos resultado inferior ao S21 Ultra. Comparado ao Z Fold 2, não tivemos um avanço considerável. Se você acha que números de benchmarks são mais importantes, então aqui temos uma boa notícia. O Fold supera o S21 Ultra, no entanto, em alguns testes a diferença é pequena, como no caso do AnTuTu, que não chega nem a 5%. O Fold 3 roda vários jogos a 120 FPS, como o caso de Mortal Kombat. Games mais exigentes podem não chegar a este nível de fluidez mas é possível jogar PUBG com ótima fluidez na opção HDR com detalhes gráficos no extremo e filtros ativados. COD Mobile também rodou com ótima fluidez na qualidade muito alta com taxa de quadros no máximo e recursos gráficos ativados. Já já entramos no quesito bateria mas vale lembrar rapidamente que o TudoCelular está próximo de completar um milhão de seguidores aqui no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito e puder nos ajudar, dá um clique aí, ok? O Fold 3 vem com bateria de 4.400 mAh, sendo 100 mAh a mais do que seu antecessor. Assim como os outros dobráveis da Samsung ele também tem sua bateria dividida em duas partes, sendo uma de 2.280 mAh e outra de 2.120 mAh. Essa pequena redução não chega a impactar o rendimento e temos praticamente a mesma duração de antes. O Fold 3 não é do tipo de aparelho que impressiona em autonomia e pode até não durar o dia todo se abusar de jogos ou do brilho da tela. Um ponto que não evoluiu é o carregamento. Ele ainda é limitado a 25-watts e a fabricante não fornece o carregador na caixa, porém, você pode solicitar o acessório gratuitamente no site da Samsung. Ele demora 1 hora e 24 minutos para carregar completamente, leva 15 minutos para chegar a 23% de carga e 30 minutos para alcançar 45%. O Z Fold 3 sai da caixa com Android 11 One UI 3.1.1. No momento em que testamos o aparelho ele estava com a versão mais atual do pacote de segurança do sistema. Você tem os mesmos recursos presentes em outros celulares da Samsung com a One UI 3.1. A diferença é que nesse temos alguns extras para o uso com duas telas. Um deles é que há uma lista onde você seleciona quais aplicativos devem continuar a execução ao alternar entre a tela externa e interna. Você também pode usar as câmeras traseiras para selfies e a tela menor serve como guia para visualização. E todo o sistema é aberto em dois menus, como é comum em tablets Android. Se quiser usar a S Pen desenvolvida especialmente para o Fold 3 terá que comprar a capinha especial que vem com a canetinha e custa R$ 800. Ela adiciona alguns extras que temos na linha Galaxy Note, como a possibilidade de fazer anotações rápidas ou editar capturas de tela. O celular reconhece quando você toca na tela com a S Pen e já abre o menu flutuante com os atalhos que podem ser customizados. Agora, se você espera ter todos os recursos da linha Note pode acabar ficando decepcionado. Isso acontece pelo fato de que a S Pen Fold Edition não tem suporte a Bluetooth e não funciona com as ações suspensas. Se você quiser ter todos os recursos terá que investir na S Pen Pro, a canetinha mais cara compatível com o Fold 3. E é bom lembrar que a antiga S Pen da linha Note não funciona com esse novo aparelho. O conjunto fotográfico não apresenta uma evolução comparado ao antecessor, o que é uma grande decepção. A câmera principal herda o sensor IMX555 da Sony com resolução máxima de 12 MP. A secundária também é a mesma do ano anterior, o sensor S5K3L6 da Samsung com resolução máxima de 12 MP e lente ultrawide. E fechando o pacote temos mais uma câmera de 12 MP, sendo esta do tipo teleobjetiva com zoom ótico de duas vezes. Já deu para perceber que a Samsung não quis inovar na parte fotográfica do aparelho. Isso faz com que o Fold 3 seja capaz de registrar boas fotos mas não compete com flagships atuais. As imagens saem suavizadas e às vezes até com ruídos, mesmo em locais bem iluminados. As cores não chegam a se destacar e o HDR nem sempre funciona como deveria. A ultrawide também não surpreende mas faz um trabalho decente – ainda está acima a de muitos celulares intermediários mas já vimos melhores da Samsung. As fotos ficam ainda mais suavizadas e em cenários noturnos perde-se muitos detalhes das partes mais escuras. A boa notícia é que as cores e contrastes seguem o padrão da câmera principal. É uma pena que a ultrawide não tenha foco automático para ajudar nas macros. Usar o zoom ótico de duas vezes não chega a comprometer as fotos – as cores e faixa dinâmica seguem inalteradas. Os ruídos ficam um pouco mais visíveis se você ampliar as fotos mas servem para serem publicadas nas redes sociais. O zoom máximo chega a 10 vezes com a ajuda do software e aqui a queda na qualidade já fica mais notável. O Fold 3 possui duas câmeras para selfies. A externa é a mesma de 10 MP do Fold 2 com sensor IMX374 da Sony, enquanto a que fica sob a tela principal tem resolução de 4 MP. Qual a melhor para tirar selfies? Sinceramente, a câmera traseira. Como você tem a flexibilidade de usar o conjunto principal e se guiar com a tela externa, esta acaba sendo a melhor solução diante a falta de foco automático na câmera de selfies. A câmera sob a tela é a mais fraca para selfies. As fotos têm qualidade similar a de celulares de entrada. As imagens são até aceitáveis devido ao excesso de pós-processamento que tenta melhorar as fotos e esconder os defeitos. É bom evitar usar essa câmera ao máximo e se prender mais à câmera de selfie externa que captura boas fotos. Há muitos celulares por aí com Snapdragon 888 que gravam vídeos em 8K mas este não é o caso do Fold 3. Faz falta para você? O que importa é que ele grava vídeos em 4K com as câmeras traseiras e frontal externa. A diferença é que a principal filma a no máximo 60 fps e a de selfies apenas a 30 fps. A qualidade é boa, a estabilização é eficiente, o foco é ágil e a captura de som é limpa. Se for usar a câmera selfie para blog, então, recomendamos a externa. A câmera mais básica que fica sob a tela só grava em Full HD, tem cores apagadas e sofre para lidar com excesso de luz de fundo. Fica claro que o Z Fold 3 não traz tudo de mais avançado que a Samsung possui e você fica se perguntando que alternativas teria. Bem, o dobrável da coreana não possui um rival direto disponível no Brasil então terá que se contentar com ele se o que você busca é ter um celular misto de tablet. O Flip 3 é outra opção de dobrável da Samsung que custa muito menos mas tem uma proposta diferente e sem essa pegada de tablet do Fold. De qualquer forma, ele vem com a mesma plataforma Snapdragon com desempenho similar, a bateria dura igual, tem a mesma tela AMOLED com brilho forte e 120 Hz, também é resistente à água e tem boas câmeras. Como ele custa quase metade, seu custo-benefício fica muito mais interessante. Agora, se busca o melhor da Samsung, o Galaxy S21 Ultra ainda é a melhor opção. Ele tem tela com brilho mais forte, melhor desempenho multitarefas, mesmo com o Exynos 2100, sua bateria dura muito mais, as câmeras são melhores e ele também tem suporte a S Pen. Tudo isso custando metade do preço do Fold 3 atualmente. O Galaxy Z Fold 3 chegou ao Brasil custando salgados R$ 12.800 para a versão com 256 GB e R$ 1.000 a mais pela variante com 512 GB de armazenamento. Vale a pena pagar tudo isso apenas para ter um celular que dobra ao meio? Se você faz tanta questão de ter um dobrável, o Fold 2 pode ser uma melhor compra atualmente, sendo encontrado na faixa dos R$ 8.000. Ele não tem suporte a S Pen e nem resistência à água mas, no geral, entrega a mesma experiência do modelo mais atual. Por mais que a Samsung tenha feito refinamentos no Galaxy Fold, ele ainda não traz tudo de mais avançado que a empresa possui. As câmeras não competem com o S21 Ultra e a bateria não dura tanto para lidar com uma tela tão grande. E mesmo pagando R$ 800 pela S Pen Fold Edition ainda não terá todos os recursos da linha Galaxy Note. No final das contas, o Galaxy Z Fold 3 é um celular muito caro que deveria entregar mais pelo que cobra. De qualquer forma, te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para ele e todos os demais modelos citados nesta análise. É só clicar nos links que estão aí abaixo. E aproveita para comentar se você acha que já chegou realmente a vez dos dobráveis dominarem o mercado. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima.